Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre a situação atual da importação. Encomenda parada, encomenda andando, tudo que você pode esperar, se vale a pena importar agora em dezembro ou será que a importação realmente já acabou? Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, já começo dizendo que tem uma enquete na aba Comunidade. Essa enquete foi aberta há dois dias, mais ou menos três dias, um pouco antes da live de quarta-feira. E essa enquete pergunta se as suas encomendas estão sim passando pela fiscalização, se não, eu venho batendo na tecla que a fiscalização está funcionando, instrução normativa 1737 de 2017. Então, se você quer responder a mesma coisa, se está passando a sua encomenda ou até se não está, vai na aba Comunidade lá, responde lá. Se você não respondeu essa enquete ainda, amanhã a gente vai dar uma atualizada nos números. Por hora, os números dessa enquete são esse que eu vou colocar o print agora, nesse momento, dá uma olhada aí. E aí, o que acontece? Sim, estão passando as encomendas. Quem fiscaliza é a empresa Currie. A gente sempre fala a mesma história. No dia 2, foi julgada irregular a greve dos auditores, mas auditor não audita. Auditor audita contas. Receita Federal é fiscal, a parte nossa, então não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas entram na live para perguntar isso, tem diferença. Fiscal é o cara, por exemplo, o cara que vem para fiscalizar. Sabe quando você vai sair do hipermercado e aí o cara vem para fiscalizar se você pegou as coisas, se não tem nada a mais no seu carrinho? Aquilo é um fiscal. Auditor é aquele que você entrega o seu imposto de renda, ele audita suas contas para ver se você não está sonegando imposto. Esse é o auditor. Essa é a diferença entre os dois cidadãos e é mais ou menos isso que você tem que entender. Então, está funcionando a importação? Para algumas pessoas vai funcionar, para outras pessoas não vai funcionar. E é simples assim. A gente depende da nossa querida e amada estatal Correios. E aí vai ter gente que vai comentar, então fique sem elas. Bom, a gente até gostaria. Se pudesse ter um mercado aberto, se a gente realmente pudesse sair do monopólio. E aí, não, não existe monopólio. Existe sim, cada vez mais. Agora foi aprovada a lei da fidelidade, onde até os políticos do Brasil são convidados a dar preferência aos Correios. Mesmo se o preço não for o melhor e se ele não prestar um determinado serviço em algum lugar. Isso significa que o Correio vai fazer uma entrega em uma cidade que ele não opera. Aí, ah, o Correio não entrega aqui, só que entrega a DHL. Em vez de contratar a DHL, eles vão pegar o Correio e daí o Correio vai contratar a DHL. A gente tem cara de otário mesmo, é assim que vai funcionar e segue o baile. E daí vão falar, não, não existe monopólio. Aqui não, violão. Existe e acabou. E ponto final é meu ponto de vista. E se você não gostou, vai lá comentar no canal do funcionário do Correio, lá de funcionário público e andei pra você, beleza? Bom, a importação, você tem que entender o seguinte. A gente está nos últimos momentos da importação. As regras estão pra mudar. A Receita Federal já está analisando os dados fictícios que eles recolheram lá pra saber quais são os produtos que eles vão aumentar a alíquota de impostos e quais são os produtos que não oferecem o risco pro mercado nacional, que não oferecem perigo pra indústria nacional. E eu já posso te responder essa pergunta de bate e pronto. Já aproveita e se inscreve aí no canal, ative o sininho. Tenha certeza que esse canal vai te ajudar em algum momento na sua importação. Então, tem certeza que o único canal que você vai ver, que a gente vai abrir uma live e vai responder todas as perguntas na live, se você tiver paciência de esperar, sem te cobrar nada, é esse canal aqui. Então, já se inscreve aí e amanhã tem live das 18h às 21h. Quais são os produtos que eles vão aumentar a taxação? Todos. Todos. Não vai ter algum específico. Eles vão aumentar só de cama, mesa e banho. Não, eles vão aumentar de todos. Sob a desculpa que todos eles são ofensivos pra indústria nacional, ainda que o Brasil não tenha a indústria da grande maioria dos produtos que entram na importação. Mas, mesmo assim, cria-se uma possibilidade de os grandes varejistas trazerem esses produtos importados e daí vender pra gente, cobrando imposto, e aí o governo aumenta as suas arrecadações. Afinal, é sobre isso, isso aqui. É sobre aumentar as arrecadações. Diferente de quando entra, por exemplo, alguém dentro do Brasil, aí sim essas pessoas podem ter isenção de mil dólares. Afinal de contas, por que a gente vai mexer com essas pessoas que têm dinheiro, que têm direito a advogado? Essas pessoas dariam mais trabalho de tirar isenção. Você, eu, que a gente é trouxa, que a gente não tem dinheiro, aí tudo bem. Tirar da gente é fácil. Por que a gente não vai tirar de vocês? Simples assim. A gente vai dar uma canetada e acabou. Mas a gente é político. A hora que a gente quiser, a gente pega um jatinho, vai pra fora. Até mesmo numa viagem pelo país, a hora que a gente voltar, a gente entra com mil dólares e ninguém pode falar nada e a gente não vai pagar um centavo de imposto. É assim que é a lei no Brasil. E a gente tem que ver e achar bonito. E achar que é justo. Voltando ao tema da importação, você já sabe, as regras estão prestes a mudar. A tal da análise de dados foi concluída no dia 5 a 6. 5 ou 6, ela foi concluída, essa análise. Então, a partir daqui, qualquer momento já é possível que surja a canetada nova. O que a gente espera, pelo que já foi divulgado por eles, é que a alíquota suba pra 28% a parte do governo, a parte federal. Aí você vai falar pra mim assim, ah, 28% não é tanto assim. Então, é 28%, teoricamente, mais os 17 que já tem lá, que são 20. Mas, na verdade, não é só isso. A verdade é 28%, só que os estados já foram pressionados pelo próprio governo. O próprio governo pressionou para que os estados aumentem a alíquota em 25%. Então, aquela alíquota de 17, ela vai subir pra 25%. Então, sabe quando você vê lá cobrando 20%? Agora você vai ver falar em 25%. E aí vai ser 25% em cima de 28%. Ou seja, a gente vai voltar a pagar 60% ou mais. E isso abaixo de 50 dólares. Acima de 50 dólares, aí a bagunça é muito maior. A gente vai pagar 100% do preço do nosso produto ou até mais do que isso. Simples assim. Óbvio que essas alíquotas são alíquotas que já foram sugestionadas pelos próprios participantes do governo. A gente não espera nada menor do que isso. Mas, se for alguma coisa maior, a gente até já acha que isso, sim, pode acontecer. Não vai ser nem uma surpresa se vier uma alíquota maior do que isso. Aqui, pra você, a parte que interessa pra você é a seguinte. A pergunta que sempre fazem. Importo agora ou espero? Bom, se você ainda tem alguma coisa que seja realmente necessária. Um cabo USB, um fone de ouvido, um in-ear, um over-ear, um microfone, um ring light. Alguma coisa que você olha na importação e fala assim. Esse item, em algum momento, eu vou comprar. Bom, a dica pra você é ou compre agora ou cale-se pra sempre. Lembre-se, a diferença de imposto, ela vai ser, no mínimo, 40%. A gente tá falando abaixo de 50 dólares. Se for acima, aí o tombo é muito maior. Então, assim, eu diria pra você que se você não comprar agora, depois você vai ter que pagar muito mais imposto. Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, comenta aí o que você acha de toda essa bagunça, responde a enquete lá na aba Comunidade, conto com a sua ajuda, deixa o like, abraço a todos, fico com Deus e vem comigo.